Bom pessoal, esse é o modelo Seadu 230HP 2022, saiu com essa nova cor aí, essa mudança depois de dois anos aí com aquele roxo bem escuro, a Seadu trouxe 2022 essa cor aí azul mais céu, azul mais clarinho, né? Eu sempre fui adepto do 230HP, comprei o primeiro lançamento em 2018, utilizei por quase dois anos e só troquei porque quebrou o casco, né? Esse casco aí ainda é o ST3 de polímero de fibra, o mesmo casco lançado desde 2018, então a gente não tem ainda mudança no casco, né? Apenas a mudança na estética, na adesivagem, o Wake Pro que vem aí equipado com todos os acessórios pra que você puxe uma prancha ou uma boia de Wake, né? Vem com a torre, vem com o suporte lateral pra você colocar uma prancha de Wake, né? E esse casco aí, que vem com o motor 1630 cilindradas, que é o mesmo do 300, que é apenas com o supercharger menor e com uma reprogramação do motor pra que ele seja mais econômico. O banco desse jet é muito bonito, esse ano ele já vem com som, né? De fábrica, até 2020 você podia optar se queria com som ou não, no caso, no meu na época eu comprei, eu comprei sem um som, né? Esse ano também, em 2022, eu já venho com um novo painel de LCD da SIDU, né? Ele que eu já falei pra vocês aí no vídeo do RXT, tá, pessoal? 2020, 2021, eu acho que o 300, a programação dele ficou muito mais econômica do que o 230. Você anda com muito menos rotação, o que acaba que é mais econômico você ter um 300 do que o 230. Então eu, particularmente, já não sou mais tão fã desse jet ski, né? Apenas pela cor ou pelos acessórios. Se bem que você tem esses acessórios aí que vêm no Rec Pro de linha, você também pode comprar como opcional e colocar e equipar o seu RXT ou seu GTX, que são os jets que vêm com casco ST3, esse casco maior, com mais espaço, com abertura frontal, e com os acessórios, né? De link, geleira, tanque reserva, etc. Então tá aí pra vocês aí o Jetway que trouxe 2022, né? Eu, particularmente, prefiro os 300, pra mim, os RX-T e o GTX, que são os jets do ano pra mim, né? Esses outros modelos aí são intermediários, caso você queira uma cor diferente, acho que é uma boa opção aí pra você comprar aí o Wake Pro 2022. Valeu, galera! Grande abraço! Fui! Fui!